Domingo vai ter maratona de futebol para você! É emoção em dobro! E você acompanha tudo na tela da TVE. A partir das 3h30 da tarde, o Tricolor de Aço inicia a sequência de 3 jogos decisivos. Bahia e Atlético. Depois, Leão e Touro medem forças buscando a reabilitação no campeonato. Jacu e Pense e Fluminense de Feira. Só aqui na TVE. É sua, é da Bahia!